Pode fechar a janela, que a putaria acabou de começar, fechou? É ele mesmo caralho, DJ Taca É ele mesmo, máquina de macetar e xereca O DJ Taca, o DJ Taca Não é tipo deira Pensei, 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 tá na minha vez Vem, morenia, vem Pensei, tá na minha Pensei, tá na minha vez Pensei, pensei, pensei Pensei, pensei, pensei Tá na minha vez Pensei, tá na minha vez Vem, vem, morenia, vem Pensei, pensei, pensei Pensei, pensei, pensei Pensei, pensei, pensei Tá na minha Vem, vem, morenia, vem Pensei, tá na minha Vem, 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 vem Rainha da putaria A coruja é estrage Ele calça 44 A coruja é estrage Eu tenho 1,50m Minha xota é honour Eu tenho 1,50m Rainha da putaria, ele encasso 44, a coruja é S3G, ele encasso 44, a coruja é S3G, meu rinho é T50, meu chata é FB, meu rinho é T50, meu chata é FB S3G, 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 S3G O Didi toca, o Didi toca, não é tipo beira Pensei, 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 tá na minha, vem, morenia, vem Pensei, tá na minha, pensei, tá na minha, vem, pensei, tô na minha Oi, vai, pensei, 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 tá na minha, vem Pensei, 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 pensei Um metro e cinco, rainha da putaria NK 44, a coruja é S3G NK 44, a coruja é S3G Eu tenho um metro e cinquenta, meu xadá, FB Eu tenho um metro e cinquenta, meu xadá, FB Você tá na minha vez, você tá na minha vez Moreninha, você tá na minha vez Você tá na minha vez, você tá na minha vez Você tá na minha vez, você tá na minha vez